Fala galera, eu sou o William, você que já conhece a gente, eu faço uma pergunta, você é um nobre? Não? Então seja um nobre do canal, se inscreva, curte e comenta. Por onde anda, com os lances dele, o atacante William Barbeau? Bom, o William Barbeau começou no Nova Iguaçu do Rio de Janeiro em 2011. Chegou ao Vasco no ano seguinte, onde conseguiu um bom destaque, inclusive em partidas da Taça Libertadores da América. A partir do ano de 2013, ele começou a ser emprestado para vários clubes, ia e voltava para o Vasco. Passando por Atlético Goianiense, Bahia, Chapecoense, América Mineiro e Santa Cruz. Em 2018, ele fechou em definitivo com o Boa Esporte. Em 2019, ele passou pelo CRB, onde teve a sua maior sequência de jogos e a fase mais artilheira da carreira desse ponta-direita. Fazendo sete gols numa temporada. E depois de uma passagem onde praticamente não jogou no Confiança de Sergipe, ele se transferiu para o futebol coreano. Passando pelo Bukeon e depois pelo Seul e Landa. E lá ele obteve até uma boa sequência de jogos, conseguindo marcar alguns gols aí. Até vocês vão poder conferir os lances aqui. E agora ele já fechou para o ano de 2023 com o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Ou seja, retornando ao Brasil agora aos 30 anos de idade. Quero saber qual que é a sua opinião, se você sabia sobre a carreira do William Barbeau e onde ele estava, se era do seu interesse também. Deixe nos comentários aqui abaixo. E mais uma vez, seja um nobre, se inscreva no canal, curte e comenta. Tamo junto galera, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri